Música Olá meus amigos, este aparelho foi comprado pelo Rafael da cidade de Toledo no Paraná Ele visitou o nosso anúncio no Mercado Livre e concluiu a compra do produto Que está descrito da seguinte forma Termômetro laser digital infravermelho, temperatura menos 50 mais 380 Ou seja, ele é capaz de medir temperaturas de 50 graus negativos Celsius até 380 graus Celsius positivo É um aparelho novo, original, completo, montado, verificado, lacrado Prontíssimo para uso Já vai com as duas pilhas, você coloca duas pilhas e já pode utilizar o aparelho Lacrado, ok? Esse lacre tem a ver com a questão da garantia Então, por favor, não tire o lacre Porque se retirar, a garantia fica cancelada Vai com a embalagem original do produto E o manual que ensina a utilização Para medir, você aponta o fecho de laser direto no objeto Cuja temperatura você quer verificar Aperta o gatilho, este gatilho aqui E ele vai te mostrar a temperatura No visor do aparelho aqui Certo? Aqui estão os botõezinhos Que mostram as diversas funções do aparelho Pedics Comercial, um grande abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí